Oi, gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser de mais um modelo de lembrancinha para o dia dos pais, feito em EVA. Super fácil de fazer, gente. Então, aqui, ó, eu cortei um pedaço com 19 por 12, tá? E aqui, ó, eu fiz um risco aqui, eu marquei 2 centímetros aqui, tá? Agora, nós vamos fazer assim. Gente, essa lembrancinha é super fácil e fica uma graça. Você vai passar cola quente aqui, ó, embaixo, e vai trazer até essa marcaçãozinha aqui, dos 2 centímetros que nós marcamos, tá? Assim, ó. Ele vai ser um porta-bombom, tá bom? Ó, ficou assim. Agora, nós vamos pegar aqui, deixa eu pegar um palito, vou esquecer de deixar aqui fácil. Peraí, gente, nós vamos marcar 3 centímetros. Peraí, gente, deixa eu pegar o meu palito aqui. Peguei. Aí, você marca 3 centímetros aqui e 3 centímetros do outro lado. ó, marquei 3 centímetros, tá? Aqui, ó. Peraí se eu marquei certo. Marquei. E agora, nós vamos tá cortando aqui, até os 3 centímetros. Você vem aqui e marca até 3 centímetros. Corta, né? Vem aqui e corta. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Tá vendo? Olha só, gente, que fofinho que fica. Vamos fazer uma golinha aqui. É super prático essa lembrancinha, muito facinho mesmo de fazer, muito facinho mesmo. Coloca assim, passa um pouquinho de cola aqui e traz pra cá. E olha como é que vai ficando, gente. Aí, gente, eu sujei, né? Aí, ficou assim, tá? Agora, nós vamos fazer uma gravatinha. A gente soltou aqui, mas já, já, nós vamos colar de novo. Cortei um pedacinho com 6,5 por 3, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como fazer a gravatinha. Marquei aqui, ó, 1 centímetro aqui em cima, tá? Aí, ó. Aí, eu dobro assim, ó. E tiro essa pontinha aqui, assim, ó. Ó, deixa esse biquinho. Vou pegar aqui dessa pontinha, vou cortar até aqui em cima. Fazendo assim, ó. Vem aqui e corto até aqui. É a marcaçãozinha aqui de 1 centímetro, tá? Vou cortar um pouquinho mais, peraí. Peraí, gente. Tá meio atrapalhada hoje. Pronto. Aí, ficou assim, ó. Agora, eu pego aqui e corto aqui. Tiro esse pedacinho aqui, ó. Vem aqui. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, eu tiro aqui e tiro aqui. Aí, ficou assim. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Fazer isso e isso. E está pronto a minha gravatinha. Gente, na verdade, era pra mim colocar essa gravatinha aqui antes de eu colar esse pedaço aqui, né? Eu esqueci. Então, eu vou arrancar aqui e vou colar minha gravatinha aqui. Porque eu já estou atrapalhada, sabe, gente? Então, você cola primeiro a sua gravatinha aqui, ó. Ó, assim. E vamos estar colando por cima, né? A golinha. Eu não atrapalhei toda, colei primeiro a gola. Mas não tem problema. Dá pra resolver. Depois, você vai colar a golinha por cima. Olha, vai poder ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, o que é que nós vamos fazer? Vou pegar aqui. Eu fiz um bolsinho aqui. Eu cortei um quadradinho com dois por dois. Aí, eu vou tirar... Sabe só a pontinha aqui pra ficar mais... Assim, mais bonitinho, com carinha de bolsinho. Você tira só a pontinha, ó. Tá vendo? Deixa eu dar uma acertadinha aqui. Tirei só a pontinha. Cortei um... Um pedacinho, um triangulazinho. E vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Aí, gente, ó. Aí, eu vou passar a cola aqui no... No bolsinho aqui, ó. E vou tá colando aqui do lado. Assim. Aí, essa gravatinha fica assim, meio levantadinha. Se você quiser que ela fique mais certinha, você passa um pouquinho de cola pra ela ficar assim, tá? Aqui, eu cortei um circulozinho. Sempre falo pra vocês. Eu uso tampa de shampoo mesmo. Ó. Aí. Vou tá colocando aqui. Gente, olha que fofinho. E aí, você pega um bombom, ou... Será que é aqueles docinhos gostosos de chocolate? Alfajor. Deixa eu ver se cabe aqui. Não sei se cabe. Ah, cabe. Olha só. Pode ser um bombom, pode ser... Esse aqui, ó. Alfajor. Aquela bolachinha recheada, sabe? De chocolate, que é uma delícia. Então, ficou assim. Gente, o resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.